Eu quero te falar uma coisa muito legal que eu lembrei aqui agora, o Kaique fez eu também lembrar. Durante quatro anos, eu fui coordenador do Instituto Neymar. O Instituto Neymar é um projeto social, sem fins lucrativos, na Praia Grande. Então é o seguinte, em poucas palavras, crianças pobres e carentes numa área vulnerável na periferia de um bairro chamado Jardim Glória, na Praia Grande, e que saem de lá e vêm fazer atividade educacional, artística, cultural e esportiva no Instituto. Um puta projeto, velho. Eu tenho muita relação com o Neymar, com a família Neymar. Em 2014, eles me convidam, vêm ser meu coordenador geral. Fiquei até 2018. E lá também tem todo o envolvimento familiar, tem todas as questões de saúde. É um projeto maravilhoso. 2.400 crianças passam por lá, estão lá. Já foi atendida mais de 10.000 crianças lá. E eu lembro de uma cena, cara. Na verdade, eu vou te lembrar de três cenas. Três cenas. Primeira cena, uma menina, que linda, maravilhosa, incrível, 8 anos, e que era lá vista pelos professores como bagunceira. Era quase... saía da sala, sabe? Expulsa assim, ia para o diretor que era eu. Quase todo dia. Só que todo dia ela estava lá, cara. Todo dia ela ia para o Instituto. E ela era uma menina que tinha, assim, uns oito irmãos, que o pai estava preso, a mãe tinha problema seríssimo com droga, a casa tinha 15 pessoas e todo dia ela estava lá. Tinha 8 anos, cara. 8 anos. 8 anos. Todo dia ela estava lá. E todo dia ela causava. Todo dia o professor reclamava dela. E todo dia ela bagunçava. E todo dia... Expuleta. Todo dia, cara. Todo dia ela tinha uns negócios... Chamava a família, chamava isso, chamava aquilo. E um dia... Ela tinha um cabelo comprido até a cintura. Um dia eu estou andando, assim, na piscina. E aí vem uma criança e gruda na minha perna e fala assim... Oi, Joel! Oi, tio Joel! Eu falo... E aí, cara? Vamos chamar essa menina... Eu não vou dar o nome dela. Vamos chamar ela de Maria. Ele falou... Oi, Carila! É a Maria, Joel. Ela estava com a cabeça raspada. Total. Total. Máquina zero. Eu olhei... Falei... Caracas, velho. Só que ela estava de batom... E de brinco. Ali eu entendi uma coisa. Eu falei... Uma menina... De oito para nove anos. Aí eu perguntei... O que aconteceu? Minha mãe chegou drogada e raspou a minha cabeça. Minha mãe estava loucaça... E raspou a minha cabeça. E... Jogou água quente em mim. Cara... Eu falei... Caracas, velho. Olha a cena. Olha a cena. Olha o que eu vi. A minha cena. Minha mãe... Ficou louca. Raspou a minha cabeça e jogou água quente em mim. Só que ela estava de batom e brinco. Eu me apeguei naquilo. E eu pensei... Uma menina... Que tem... A sua infância roubada desse jeito. A sua feminilidade roubada desse jeito. E vem de batom, cara. E vem de brinco. Ela é muito forte, velho. Essa menina é muito forte. Não é possível, cara. Essa menina é muito forte. Eu tinha acabado de ler o livro... O Homem Mais Inteligente do Mundo. Do Augusto Cury. Que conta a história de Maria... A mãe de Jesus. Que era forte. Mentalmente, emocionalmente forte. E aquilo me voltou a cabeça. Eu reuni os professores. E falei... Aconteceu isso com a Maria. A gente tem que incentivar. A gente tem que estar do lado dela. E olha a cena. Vamos fazer ela nem perceber. Fala que está calor. Que o cabelo está assim. Que está maravilhoso. Porque no futuro... Essa menina pode estar dando uma palestra. Pode estar dando uma aula. E ela falou assim... Quando eu tinha 9 anos, minha mãe raspou a minha cabeça. Mas eu me encontrei... Eu me emociono, cara. Eu tive um professor que me orientou. E é por isso que eu estou aqui. Falando para vocês. Não desistam dos sonhos de vocês. Meu cabelo cresceu. Mas minha honra se manteve. Ou pode ser que daqui a 10 anos, essa menina esteja fazendo uma coisa muito louca. Maluca. Presa. Fazendo besteira. E alguém fala... E aí? O que você está fazendo? É, meu. Porque com 9 anos, minha mãe raspou a minha cabeça. Você está achando o quê? Eu falei... Nós somos um agente interveniente, cara. Aqui no meio. Essa foi a primeira. Pobre. Criança pobre. A segunda... Foi um molequinho. Que falou assim... Eu quero ser... Astronauta. Sério. De oclinhos. Vamos chamar ele de Marcelo. Oito anos também. Ele falou... Sério. Ele falou... Eu quero ser astronauta. E ficou... Sério. Eu falei... Então tu vai ser, moleque. Ele fez assim. Aí eu cheguei para os professores e falei... Por favor. Incentivem. Por favor. Não. Não é a gente que vai falar que ele não vai ser. Aqui não. Porque o moleque de oito anos... Isso é essência, entendeu, cara? Isso é essência. Uma menina de nove anos que sorri... E bota o batom... Isso é essência. É o moleque de oito anos que fala... Eu quero ser astronauta. E teve uma outra que foi maravilhosa. Um dia chega uma professora e fala assim... Joel. Eu posso falar, né, velho? Você liberou. Claro, claro, vai. Joel, você tem que vir aqui na sala. Aula de espanhol. O que foi? Não sei quem. Jogaram a borracha na minha cabeça. E tal, tal, tal. Uma bagunça aqui na sala. Aí eu já cheguei. Você é super objetivo. Eu tinha uma molecadinha assim. Quem jogou a borracha... Quem jogou a borracha... Levanta. Aí levantou uma menina. Mais alguém? Aí a professora... Ô, vamos chamar ele de Paulo. Ô, Paulo! Você não vai falar nada? Aí ele... O que que foi? Paulo também tava no meio. Eu falei... Então, Paulo e Paula. Paulo e Paula venham. Mais alguém? Não, professor. Beleza, professora. Daqui a pouco... Obrigado, desculpa. E daqui a pouco eu volto. Aí botei os moleques. Doze anos cada um. Doze. Aí eu falei assim... Vamos lá. Um por vez. O que que aconteceu? Ah, né? Eu falei... Um por vez. Paula, começa. Não, porque eu peguei. E aí começou a chorar. É porque eu peguei e joguei a borracha na cabeça da professora. Mas eu me arrependo, Joel. Caramba, Joel. Eu me arrependo muito. Mas por que que você fez isso? Ah, porque o Paulo... Mandou. Aí eu falei... Tá bom. Paulo. Aí ele falou assim... Eu mandei? Mas quem jogou foi ela, cara. Aí eu falei... Esse moleque... Tipo, esse moleque corajoso pra falar comigo. Aí eu falei... Cara, mas você não acha errado? Não, eu não acho que tá errado. Ela que jogou, cara. Ela que jogou. Eu só falei. Ela jogou. Jogou porque quis. Mas porra, mas tá errado. Onde que tá errado? Eu comecei a ver um moleque argumentar comigo... E ali eu entendi uma parada, cara. Eu falei... Eu não posso matar a alma desse moleque. Esse moleque, ele argumenta. Sim. É que ele tá argumentando... Errado. Mas eu quero incentivar o argumento dele. E aí eu falei... Fala mais. Aí ele... Pô... Não, mas a gente tem que pedir desculpa pra professora. Cara, eu não acho certo pedir desculpa pra professora, velho. Pô, porque, cara... E aí eu via no moleque um negócio que eu achei... Assim... Não é pra jogar borragem na professora. Óbvio. Sim, tava canalizado no lugar errado. Exato, velho. Tava canalizado no lugar errado. E aí eu peguei e tal... E aí eu trouxe ele pra mim e falei... Cara, deixa eu te contar uma coisa. Quantos anos você tem, Paulo? Doze. Pô, na tua idade e tal. Eu quando tinha doze anos, abaixei, conversei com ele. E ele era visto como um moleque meio arteiro, que todo mundo tinha raiva. O moleque fechou comigo, me cumprimentava e tal. Eu pego o telefone e ligo pra mãe do Paulo. Falo... Ô, dona... Paulo... Mãe do Paulo... Até quando a senhora vinha aqui? Ah, de novo? Não acredito. Não acredito que eu vou ir de novo. Eu não aguento mais. E aí? Falei... A senhora vem falar comigo socorrendo. Aí ele... Não, não dá mais. Aí a mulher chegou no outro dia, cara. Brava. Puta da vida. Ah, não aguento mais. Eu vou tirar o Paulo daqui. Porque é sempre reclamação. Calma. Espera. Bom, primeira coisa. Aconteceu isso aqui. Isso aqui é uma borracha que aconteceu. A gente não aceita isso, mas tá tudo resolvido. Deixa eu entender... Deixa a senhora entender que aconteceu isso. O negócio tá errado aqui. Agora, a segunda coisa é o seguinte. O filho da senhora... Ele é bom. Ele é filósofo. Ela... Como assim bom? O filho da senhora é bom. Porque ele estava de frente pra mim. Que sou autoridade aqui. E ele argumentou comigo. E no argumento dele... Ele foi confiante. Eu quero dizer uma coisa. Ele argumentou no lugar errado. Mas a gente não pode matar o argumento dele. Eu quero dizer que eu vou acompanhar mais de perto o seu filho. Porque imagina esse moleque sendo advogado. Imagina esse moleque sendo um líder. Esse moleque sendo um professor. Esse moleque sendo um político. Se a gente canalizar esse moleque agora... Ele tem 12, pô. Ele tem 12, cara. Se a gente canalizar esse moleque agora... Com valores, com princípios, com orientação... Esse moleque pode ser... Ele pode ser incrível, cara. E não vai ser eu... Que vou matar a alma do moleque desse. Então esses três momentos, pra mim... Mostram... O exemplo da essência... Que eu aprendi no Instituto Neymar... Com três crianças, cara. Que eu acredito que isso demonstra muito cedo. E aí talvez... Algumas pessoas por não saberem... Não entenderem, não compreenderem... Não terem a sensibilidade... Elas vão poudando. É isso que eu gostaria de propor... Pra turma que tá ouvindo... Revisitar. Porque tem coisa bonita lá tua... E que se demonstrou quando você era pirralho. É. Porque ele fez uma... Ali na... O talento dele se materializou... De uma forma errada. Porque ele é uma criança. Ele não sabia onde botar aquele talento e tal. Foi onde pôde sair, né? Então se aquilo for colocado num lugar... Legal, ele pode ser... Pensador, filósofo, escritor, sei lá. Pelo menos eu acredito nisso, cara. Eu quero acreditar nisso. Tá sentido pra caralho. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar como um professor, como um instrutor, como um pedagogo. Que pô... Tem umas coisas muito legais na molecada, assim. E que... Você tem que ter sensibilidade pra perceber. E nunca é tarde pra começar nada, cara. Pode ser que isso aconteça com 16, com 20, com 40, com 50, com 80 anos de idade. Eu só quero deitar minha cabeça no travesseiro. E falar, putz... Eu fiz o máximo que eu podia com o que eu tinha. Com quem apareceu na minha frente. E essa é uma história das diversas que eu tenho do instituto, sabe? Eu também tenho histórias tristes lá dentro, né? Eu tenho uma outra história. Se liga. Aí tinha um projeto... O projeto, ele é até os 14 anos. Aí eu tava numa reunião, eu, Neymar Pai, a gente lá no começo de 2015, assim. Neymar Pai. E aí... Aí a turma falou, poxa, eu tenho um filho de 15, eu tenho um filho de 16. Faz um projeto pra eles. Alguma coisa também até os 18, antes de entrar na 17 pra entrar na faculdade. Aí o Neymar olhou pra mim, caraca, Jó, pensando em alguma coisa, vamos fazer alguma coisa pra essa molecada. Pra esses adolescentes. E aí a gente criou um projeto noturno que demos o nome de Conexão. Putz, projeto muito legal, cara. Então a gente ficava de manhã, de tarde, de noite lá, todo santo dia. E aí a molecada que chega é a molecada de 15, né, Arthur? Os moleques de 15, porra, de periferia, os moleques já é ligeiro, porra, muito. Tem moleque que, porra, já tá traficando. Tem moleque que já... Atividade sexual ativa, cara. É pai. É pai, cara. É outra pegada. Quem tá ouvindo aí e trabalha em projeto social sabe que não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. E eu falei, cara, sou eu lá, pá, eu. E aí eu usei minha experiência de 12 anos trabalhando com atletas dessa faixa etária. Eu falei, eu entendo essa faixa etária. Agora eu só tenho que entender essa faixa etária dentro desse contexto. Esse é o meu desafio. E os caras me respeitavam muito. E aí, galera, eu não brigava com os caras. Eu era brother. E aí, beleza? Como é que tá? Pô, bacana. E você, menina? Não, o que que você foi? Chegou atrasado por quê? Não, deu sua escola. Não, mas vamos conversar. Vem cá. Eu trazia os caras pra perto e esse era o meu objetivo. E entender a molecada. Eu queria eles ali. Não queria esses moleques traficando. Não queria ir fazendo besteira. Senão você perde um menino ali. E aí teve um dia que eu tava falando uma coisa, cara. E tal, 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 tal. E aí uns três de mulher começaram a rir. Eu falei, ô, tô falando. Na sala tinha umas cem pessoas, assim. Por que vocês tão rindo? Dá um tempo. Até que é malandrão, assim, né? Eu falei, os três levantam e saiam. Agora. Vou falar com vocês lá fora. Aí... Não, eu não vou sair. Vai. Vai sair, sim. Você vai sair agora. Aí... Fechou. Fechou. Aí dois moleques levantaram, cabeça baixa. Eu já vi. Tem dois ali que tão arrependidos. Uhum. Já peguei. E um levantou. Ah, não sei o quê. Eu falei... E não é pra falar nada, cara. Você já falou o que você tinha pra falar dele. Ah, Mel! Você vai me bater? Por quê? Você vai me bater? Ali, velho. Ali. Olha o que eu fiz. Porque ele falou, você vai me bater? Tinha noventa negros vendo ali. Contar essa história. Noventa, moleque. Você vai me bater? Aí eu falei assim... Qual o teu nome? Vamos chamar ele de Rodolfo. Eu não vou Rodolfo. Tá bom. Quantos anos você tem, Rodolfo? Quantos anos você tem? Ele falou... Quinze. Quando que você faz dezoito? Daqui a três anos. Mas qual é o mês? Ah, por quê? Qual é o mês que você faz dezoito? Vinte de outubro. Tá bom. Eu vou te esperar até o dia vinte de outubro, velho. No dia vinte de outubro, me faz essa pergunta de novo. Se eu vou te bater. Sabe por quê, Rodolfo? Porque tu fala isso porque tu é menor de idade. Deve ser assim que tu fala com a tua professora, né? Na escola, né? E a professora vai me bater? Porque tu fica se escondendo atrás que você é menor de idade, né? Não é? Tudo bem. Quando você fizer dezoito. Mas eu vou te esperar, cara. Eu vou te esperar daqui a três anos. Me faz essa pergunta de novo. Beleza? Caracas, velho. Azedou. Agora vai lá fora que eu vou falar com você. Porque você deve fazer isso com o teu professor, né? Se você faz isso aqui. Imagina uma professora na escola. Se você fala assim comigo, com um homem. Imagina com uma professora, com uma mulher. Mas eu vou te falar uma coisa, Rodolfo. Daqui a três anos eu te espero, mano. E eu vou estar pronto. Cara, o cara saiu. Lá fora, ele já estava arrependido. Aí eu catei. Aí eu trouxe. Falei, porra, Rodolfo. Você acha o quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou coordenador do instituto. Tu me encara desse jeito na frente dos caras. Você acha que eu vou arregar pra você, mano? Ele, não, porra, Joel. Porra, eu sei. Eu desculpa. Eu fui na onda. Lógico que eu te desculpo, mano. É lógico que eu te desculpo. Eu tô aqui pra te desculpar. Eu não quero ver você na rua. Você tá louco. Mas você não pode fazer isso. Aí começa. O cara, entendeu? Porra, cara. Não faz isso com o teu pai. Não faz isso com o teu professor. Aqui sou eu. Eu sou um professor, cara. Mas lá fora. Mas você fala um troço desse torto? Como é que você fala um troço desse torto lá fora? Só porque você é menor de idade. Você acha que ele tá ligando lá. E aí você vinha, cara. Mas não tem rancor. Não tem mimimi depois. Eu converso com o cara. Brother, de novo. Cumprimenta. E assim por diante. Portanto é. A capacidade de não apagar a essência de uma pessoa. E também a capacidade de passar isso de uma maneira adequada. E mostrando a realidade. Essa é a forma que eu encontrei. Das inúmeras que existem. De trazer a minha essência. E também provocar a essência das pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.